Fala galera, beleza? Eu sou o John do canal John Edenus. Eu sou Jocinéia do canal Jocinéia Loela Claudino do YouTube. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe do canal Senhor Reaça. Estou aqui em Brasília para convidar você para as manifestações do dia 25 de agosto. Sou de Petrolina, Pernambuco. Estou convidando vocês para irem dia 25 desse mês. Eu venho falar para vocês participarem das manifestações do dia 25 na região de Campinas. Eu sou de Sumaré, moro ao lado de Campinas, na maior cidade da região metropolitana. Nós vamos às ruas para apoiar o pacote anticrime do Moro. Contra a ditadura da toga do STF e impedir o impeachment de Dias Tófalo. Eu conto com o seu apoio e com a sua participação. Venha para a rua você também. Conto com você, hein? Legenda Adriana Zanotto